Estamos aqui configurando nosso grupo de anúncio e várias informações precisam ser ditas, velho. Primeira coisa, aqui é o nome do nosso grupo de anúncio, vamos colocar aqui, manter aqui o quinto, a nossa quinta campanha, grupo de anúncio, vamos botar aqui cinco, eu vou botar aqui, kit da construção, beleza. Tá aqui, kit da construção financiada. O que acontece? Aqui tem a nossa página, a gente já sabe, e aqui a gente tem as palavras-chave que foram sugeridas pelo Google. E aqui do lado você tem as estimativas diárias, como por exemplo, eu tenho que pra essas palavras-chave, pra essas palavras-chave na verdade, provavelmente vou ter 14 cliques, tá? Ele tá me dando um CPC médio custo por clique de 2 e 11, já é uma média entre elas, porque vão ter palavras que vão ser mais caras, palavras que vão ser mais baratas, e com o meu custo, com o meu orçamento que eu defini 30 reais por dia, eu teria aí em média 14 cliques. O que acontece? Aqui são palavras que ele sugeriu, vamos analisar se faz sentido pro que a gente trabalha ou não. Então, e aí você já vai começar a observar se a inteligência artificial do Google é tão relevante pra você ou não. Então, por exemplo aqui, ó, financiar apartamento, faz sentido eu ter? Não. Financiamento caixa-casas, ok. Como financiar um imóvel pela caixa? Eu botaria como financiar uma casa, né? Uma casa pela caixa. Financiamento apartamento? Não. Simulação de financiamento de imóvel? Não. Casa da caixa? Deixa esse negócio aí. Como funciona o financiamento? Não. Simulação? Não. Simular financiamento? Não. Simular apartamento? Não. 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 Olha aí, ó. Financiar imóvel? Não. Casa pra financiar? Beleza. Financiamento imóvel? Como financiar o imóvel? Financiamento caixa? Simular finan... Simular... Putz, ferrou agora. Simulador de financiamento? Financiamento casas? Beleza. O que tiver casa, galera, a gente pode até deixar, ó. Mas observa que o que eu vou mexendo aqui, vai alterando a quantidade de cliques por dia e também nosso CPC médio. Então, financiamento imobiliário? Não faz sentido. Financiamento da caixa? Imóveis? Não. Financiamento casas? E aí você faz, Diego? Ferrou, velho. Deu ali, ó. Pouco. Tráfego. Previsto. Realmente, deu pouco. A gente tá com poucas palavras. Vamos agora com o local. Construção. Financiada. Não basta apenas ter palavras. A gente tem que pensar nas palavras que o nosso cliente, que o nosso lead vai pesquisar. A gente vai falar sobre o Google Keyword Planners. Ele vai te sugerir de maneira mais assertiva e também vai te mostrar os preços. Mas aqui a gente pode estar inserindo mais, ó. É, lote financiado. Lote financiado pela caixa. Condomínio fechado. Vou botar aqui, ó. Casa em condomínio. Condomínio fechado. Casa em condomínio. Então, aqui, galera, vale novamente aquela estratégia que a gente tem, velho. Pensar no nosso cliente. Quem quer casa, ele muitas vezes, quem quer construir, não tá procurando construção. Tá procurando lote, ó. Lote financiado. Como comprar um lote. Como construir o meu lote. Como construir financiado. Tá vendo aí, ó. Casa em condomínio fechado. Casa em Alphaville. Construção em Alphaville. Anota, velho. Só essas palavras que eu tô te dando aqui, ó. Já consegui nove cliques por dia. Um CPC de 3,17. Ou seja, por mais que, se você parar pra pensar. No início a gente tinha um clique por dia aqui de 14, né. O CPC tava até reduzido, tava 2,11. Mas era um CPC provavelmente ali muito mais frio. Eram clientes ali que não estariam tão próximos de fechar a compra do nosso produto. Ou de entrar em contato com a gente. Do que agora, né. Que a gente já trouxe aí palavras-chave que fazem muito mais sentido pra nossa empresa. Beleza? Então clica aí, guardar e continuar. Ele já vai armazenar. Já salva essas palavras-chave. Já guarda, já anota. E chegou o momento de criarmos o nosso anúncio. Um detalhe aqui bem interessante. Ele vai sempre recomendar que a gente crie um, dois. Na verdade, mais de um, né. Dois, três. Ou até mesmo quatro anúncios dentro desse grupo de anúncios. Então pensa bem. Vamos recapitular. A gente criou a campanha. Que é essa campanha número cinco. Beleza? De tráfego pro quinto da questão financiada. A gente configurou ali nosso grupo de anúncio. Ok. As palavras-chave que estarão contidas, que vão estar direcionando. E agora a gente vai criar o nosso anúncio. Então a gente passou passo a passo. Aqui depois que a gente cria o primeiro, a gente pode criar o segundo. A gente pode criar o terceiro. A gente pode criar o quarto. Beleza? E a gente manda pra rodar. Por quê? Porque o próprio Google, ele vai identificar. Esse anúnciozinho aqui performou melhor. Então vou entregar ele mais. A própria inteligência do Google que vai fazer isso por nós. Beleza, galerinha? Então na nossa próxima aula, a gente vai montar aqui o anúncio. Observa que ele vai pedir até nós vários tipos de títulos. Depois inserir duas descrições. E a gente vai criar aqui junto. Eu e você, você e eu. Você vai notar que eu crio aqui do zero, do nada. E você pode inclusive fazer bem melhor do que eu. Porque você tem um tempo aí na sua casa. Você pausa o vídeo, pensa e faz novo. Beleza? Valeu! E aí